Olá, muito bom dia para você. Feliz quinta-feira, graças a Deus, mais um dia abençoado, feliz que nós temos para começar com a certeza da nossa vitória. Eu tenho certeza que você já começou esse ano com muitos projetos abençoados, com muitas materializações, porque na sua mente você já conquistou isso, então não desanime, não desperdice um dia da sua vida, não termine um dia da mesma maneira, cresça sempre um pouco mais, estabeleça aquilo que você determinou, que você vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua leitura, vai cuidar da sua vida espiritual, vai cuidar mais da sua família, dos seus filhos, você vai fazer o que você se comprometeu, seja uma pessoa continuista, determinada em nome de Jesus, não fraqueje. Vamos ler então a nossa mensagem de hoje, que eu quero ler para você aqui, no Salmo 115, 16, que diz assim, Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra, ele deu aos seres humanos. Olha que legal. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele deu para você, deu para mim. Então, não é lógico, muitas pessoas, na religiosidade, na passividade, ficar falando, não, eu vou, estou trabalhando pela minha salvação, não, a terra, a terra é para mim, é para você. Nós vemos que muitas pessoas perdem oportunidades, porque ficam aí com essa cabecinha fechada, medíocre, covarde, e quem está dominando a terra, quantos ímpios estão dominando a terra? Mas ela deu aos seres humanos, Deus deu aos filhos, Deus deu de presente para mim e para você, como herança. Então, você tem que se posicionar, sim, você tem que sonhar alto, sim, não é para você estar sob o jugo de um ímpio, você tem que estar na cabeça, você tem que estar por cima, você tem que estar na posição de liderança. É isso que você tem que perseguir. Os seus filhos têm que estar na posição de liderança. Nós temos, como diz na palavra, nós temos que correr para vencer. Nós não podemos ficar aceitando as coisas como elas se apresentam. Nós precisamos de foco, nós precisamos de energia. Nós não podemos ficar aí, ó, ouvindo vozes, ouvindo nãos e aceitando. Não, você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar alguém falar que não vai dar certo e você acreditar que é assim mesmo. Você não pode acreditar alguém falar que não é o momento e você acreditar que é assim mesmo. Você não pode ouvir uma pessoa falar, não é para você, você não consegue, você não é capaz. E você aceitar. Não, porque tem tanta gente conquistando, tantas pessoas sendo abençoadas, crescendo. Por que você não? Por quê? Nós vemos tantos homens da palavra de Deus que, aos olhos naturais, não tinham nada de especial, mas eles deram condição a Deus. Eles tinham um coração que agradava a Deus. Eles estavam disponíveis para Deus. Então, se coloca à disposição do Senhor, porque essa herança é sua. A terra deu aos seres humanos, a terra deu a você, deu a mim, deu aos filhos de Deus. A terra é nossa. Nós é que temos que conquistar. Nós é que temos que ir lá e desbravar, e conquistar, e abrir terreno, desbravar esse território. Então, é alguma coisa que é nova para você? Aprenda, faça coisas novas. O que nós vemos lá na passagem, quando Jesus voltou para os discípulos, depois que Ele ressuscitou, que eles tinham voltado àquela velha mentalidade, voltar a pescar, em vez de cumprir o propósito que eles tinham se comprometido com o Senhor Jesus, eles tinham voltado, estavam lá desanimados. O que aconteceu? O Senhor Jesus mostrou que eles não estavam preparados. Por quê? Por que as redes estavam rasgando, o barco estava afundando, quando eles começaram a puxar aqueles peixes. Por quê? Porque eles nunca conceberam uma pescaria daquela. Eles nunca estiveram preparados para uma pescaria como aquela. Então, você tem que entender. Muitas vezes, sua vida está como está, porque você não olha lá na frente. Você só do jeito que está, está bom. Não, não pode ficar bom. Você tem que olhar lá para frente. Você tem que desejar coisas maiores. Você tem que querer um barco maior. Você tem que buscar redes novas, conhecimento novo, habilidades novas, desafios novos, porque a terra é sua e nós temos que conquistá-la. Nós temos que dominar, sair do lugar comum, sair daquela redinha velha, sair daquele barco pequenininho e querer coisas grandes. Não aceita a vida que você tem, não aceita o corpo que você tem, não aceita a saúde que você tem, não aceita o tipo de casamento que você tem, não aceita a vida financeira que você tem, não aceita porque a terra é sua. Nós estamos aqui para conquistar, para dominar, então, exercita isso. Toma posse, não deixa só os outros tomarem posse, não. Tome você. Não fica com a mentalidade da escassez. Transborde na vida das pessoas, plante na vida das pessoas e você vai ver como Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, lembra disso, guarda isso. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra, ele deu aos seres humanos. Então, tome posse disso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença e nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa bênção, essa oportunidade que o Senhor nos dá, de fazermos a sua vontade, meu Deus, de buscarmos o Senhor em primeiro lugar, de darmos as premissas do nosso dia para o Senhor, meu Deus, porque nós queremos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós queremos a nossa salvação, nossa vida eterna, mas queremos grandes coisas aqui também, meu Pai. Nós queremos deixar um legado, nós queremos deixar uma história, meu Deus, de sucesso, de inspiração para mais pessoas. Então, nos ajuda, meu Deus, nos dá essa força, essa dedicação, nos abra a mente, meu Deus, para que nós não venhamos estar presos ao barquinho, à redinha, meu Deus, mas que venhamos a ambicionar e buscar e perseguir coisas poderosas. Em nome de Jesus, meu Deus querido, e eu te agradeço mais uma vez por essa bênção, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na sua casa, meu Deus, na sua presença, aos seus pés, te buscando e buscando, meu Deus, crescer cada dia a mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, feliz e de realizações, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.